Que dia é hoje? 27 de novembro de 2016 27 de novembro de 2016 Soqueira, correto seu nome? Correto, o Ilfus da Silva Ribeiro O que idade você tem? Oitenta e seis Oitenta e seis anos O senhor estava me contando agora que o Cristian Redentor foi feito na França? Foi feito na França não, eles dizem, mas foi feito aqui em São Gonçalo Aonde? Que lugar? Barro Vermelho, Barro Vermelho na rua Siqueira Campo Na Siqueira Campo? Onde hoje é uma padaria ali O senhor viu? O garoto eu vi, os homens trabalhando lá Fazendo as armação lá Como? Ali na Siqueira Campo? É, na entrada ali, onde eu tinha uma padaria As casas ali, não tinha nada Era terra no Ilfus, tinha uma terra queririca Cheia de cobra E como que era? Era grande? A estrutura toda foi feita ali? Era uma estrutura grande de madeira E depois tinha o concreto Os homens eram todos O representante do Antônio Simento Mauá De São Gonçalo, a família Ananço E a área de VCC é de uma parte De São Luiz A boa do prefeito De São Luiz Ananço Então a cabeça do Cristo inventou O senhor viu? A criança, porque era moleque na época Moleque que ia andar quase na tarde de capipa De barão Passava lá, tava só trabalhando E vi quando foi removido Veio uns caminhão velho, grandão, feião Uns maques, se não me engano Até a marca dos caminhões Maques nem existe mais Que rebocaram, que levaram Aquela estrutura porrida e concreto Pra armar lá Ah, foi feita aqui pra armar? Pra armar lá onde tá Ah, correto Demorou muito tempo essa obra? Ah, não calculo não na época do Flamengo Não tem que calcular não Mas é com bastante tempo Mas... É com bastante tempo Porque não tinha tanta... Como é que se diz? A habilidade assim, técnica Como tem hoje, né? Aham Isso é uma coisa mais difícil Mas fizeram Ah, ok Soqueira, muito obrigado Essa informação sua Tira a dúvida de muita gente Tira Obrigado, companheiro Obrigado